Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui Reibuscoins.com.br Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Alce E eu sou o Domingos O pegatropa do tubarão Opa, como é que u vocês estão Zé? Vocês tão bom rapaz Merit uma tropa Mano, aqui estamos novamente no Silvio do Avançado E olha só mané Pux bạn Tem um maluco aqui umas carras Eu to ouvindo barulho de carro aqui Mano, se liga a sua mulecos Estou aqui na linha de treinamento do servidor avançado Pra descobrir se tem outras paradas novas aqui Demorou uma tropa Porque, mano, vocês tá ligado, né? Cada dia desse servidor avançado, hum A gente fica doido, negão É, várias novidades, tropa Com ele, deixa eu colocar meu jet ski aqui, né? E vambora, Zé Você já deixou o like, Zé? Qual foi? Dá pra ver esse vídeo no vídeo aqui e não deixa o like, rapaz, bem? Se liga só Aqui estamos no servidor avançado Pra testar mais novidades sinistras que o Free Fire tá trazendo Isso aí, ó Seria os diamantes pra gente E missões de combo Aqui, mano Mil diamantes Oh, beleza Tropa, aqui, mano Aqui você nunca fica sem diamante, louco Sempre tem uma missãozinha aqui ou outra Pra gente fazer, tá ligado, tropa? Sempre tem, sempre tem, mano E olha só, ó Temos o alok Poder do meu som desperta a cura Isso, o poder do meu som desperta a cura Mano, olha só Temos o alok despertar Que você tá ligado, né, mano? Aqui, ó Remixados hinos Doido Hoje a gente vai fazer mais um combo de habilidades Demorou, mano? Vocês gostaram bastante? Eu tava lendo nos comentários de vocês, tropa E hoje a gente vai tentar fazer de novo Mais uma combinação maluca Demorou? Já imaginou, Zé? Dois alok? Duas combinações de alok, tropa? Você tá ligado que agora dá pra usar Duas habilidades ativas, né, mano? Imagina, você usar o alok despertado Mas o alok, oxi É igual a vida infinita, negão Dá pra ver que o personagem infinito lá Que você não morre Tá maluco, doido Já falei com o alok dessa vez, rapaz O que acontece, mano? Se você usar dois alok E é vida infinita Oxi, eu esqueci de coletar, ó Nossa, dá pra coletar os 500 diamantes aqui também Quando a gente ficou Mano, 5k diamantes? Deixa eu ver aqui na loja O que a gente pode gastar aqui? Porque aqui é todo um diamante, tá ligado, rapaz Mano, tem como girar hoje aqui Tranquilo, louco Dois palitos, ó Só vim aqui e comprar Comprar Tranquilinho, rapaziada Comprar esse negócio aqui O tradicional nem carrega, né, rapaziada? Mas a gente podia comprar isso aqui tudo Ó, comprei Comprei pra ela de gelo Chequei pra ela aqui Mano, dá pra gente comprar tudo, tropa Comprei Ahn... Comprei Olha isso, rapaziada Olha isso, rapaziada Vamos ficar gemadinho aqui, mano Comprei Vem, aqui não tem erro, tropa A gente pode comprar tudo o que a gente quiser aqui Olha Olha o tamanho de giro, rapaziada Opa, ganhamos? Ah, moleque, ó Ganhamos punho Aí, ó Ok MP5 Puxa, rapaziada Tem M60 do Scorpion Puxa, mano Isso aqui eu não tinha visto não, tropa Puxa, rapaziada Dá pra gente fazer a olhinha, pa, negão E, né, rapaziada? Mas vocês tá ligado como é que é, né, mano? Ó, eu vou confirmar aqui Ó, pra vocês verem como é que é, ó Ó, sempre no último giro, ó Ó Ó, vocês tá ligado como é que é, né, rapaziada? Olha isso, mano Dá bem que a gente tem diamante infinito, tá tranquilo Vai vir um tênis, ó Como pode isso, galera? Agora eu vi o quê? Gelo Ah, sacanagem, mano É em ordem, né? Mais um Olha isso, rapaziada Sacanagem, meu irmão É, né, velho? É sempre assim, tá maluco Até aqui no servidor avançado Bem, se diga só Eu tava vendo uns comentários aqui Do vídeo de ontem Inclusive, rapaz Deixa o like aí, doido Qual foi? E olha só, mano Tá aqui a sugestão dos caras Pra combinação que a gente deve usar hoje First, brendo, botou aqui Botar o Orion com o Miguel Aí quando tu matar Vai te dar 200 XP Ah, o outro botou Bota o Orion e o Alok Dá pra você segurar no gás Alok mais SR7 Manda salve, meu amigo Se você for Oxi, salve, meu parceiro Apenas um canal Tamo junto, rapaziada Tão servado, mané Bem, se diga só Vamos entrar no Free Fire aqui Pra fazer uma combinação louca Será que fica a vida infinita? Bem, isso que vamos testar Ó, se diga só Tamo aqui com o Alok despertado A Sony aqui Não pode faltar, né, rapaziada Que é um personagem passivo Só que é em portal Vamos usar o Ford E o Leão Que recupera a vida, certo? E de quebra Vamos usar a segunda habilidade Como Alok, tropa Não sei se isso é possível, mano A gente vai abrir um monte aqui E ver se isso é possível, rapaz Vamos ver se a gente fica imortal É, mano, infelizmente Eu fiquei mais de 10 minutos ali Tentando esse modo Combo de habilidades Mas não tava disponível no momento Demorou tropa Mas se liga só, Lu Eu decidi combinar Outro combo de habilidades Nesse modo aqui Que os cara criou Nossa, Trig, Trig, Trig Mano, os cara me empuxou Pra uma sala aqui No modo CS Agora que tem que tá ganhando Fica com o trem Vai ganhando Os cara começou a partida aqui, mano O que fazer com o cara aqui? E aí, tá me ouvindo? Ah, beleza Aí, pelo menos alguém que fala Pô, velho Tem que testar aquele modo De combo de habilidade Não tá funcionando, né O trem, né? Né, mano Ô, agora tem que tá ganhando aqui, ó Eu sou mobile Eu sou meio Eu sou mais ou menos, tá ligado? Ah Mas eu tô na movimentação Eu tô na movimentação Ah, não, tá Beleza, beleza Não, eu tô com a Loki despertada aqui E o personagem imortal Então, vamos ver o que dá pra fazer aqui agora Ó, aqui, ó Um comigo Ó, deitei um aqui Boa Boa, boa, boa Boa Já finalizei o cara aqui, já Tem que ficar isso, pode Seus cara tá com o personagem imortal, né? Deixa eu pegar esse cara Deixa eu pegar esse cara Olha, eu tô imortal, eu tô imortal, relax É, pelo menos o bom é isso Muita gente pergunta Domingos Essa prioridade de Sônia É passiva? É ativa? Sim, tropa É passiva, mano Ou seja, dá pra você usar o Alok Que nem eu tô usando E a habilidade imortal Que tá aqui carregada Se liga, meu Que eu tô imortal E eu vou mostrar pra vocês agora Deixa eu me matar Deixa eu me matar Ih, vou matar, parceira Eu tô imortal Ó, ó Vou testar Vé, esse personagem imortal É muito roubado, muito roubado Olha isso O cara me matou E eu fui, matei ele Eu tô na movimentação, mano Cê é doido Cê tá na movimentação, mano? Cê tá na movimentação? Cê tá na movimentação? Que move Boa, pra cima, pra cima, pra cima Tá, eu vou ativar o meu Alok de super... Que isso, Lucas? Cê é muito diferenciado Poxa, eu tô na movimentação... Poxa, eu tava no sigilo Eu só tô ouvindo... Hã? Sigilo grandão Né? Vai ele Vai ele Vai ele Eita, meu Deus Tá aqui comigo Befei um Boa Salvar aqui Mano, eu só tô ouvindo um barulheta Ó, ativei, ativei meu Alok Vai pegar as notas musicais que eu tô deixando aqui, ó Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó Vem, vem, pega as notas, pega as notas aqui, gente Bora, bora, bora Porque tem outra aqui, tem outra aqui Pega, rapaz, as notas aqui, ó As notas aqui, ó Aí, boa Vem, 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 vem O que, o que? Um valeu, ele tava sem gel, um no... Pela odd Não fortaleceu demais, é? Eita, ele tem o C Os cara é bom, é? Caraca, é bootzinho Tá com... É bootzinho Né não, né não, só um play, pô Caraca O cara tá vindo aqui atrás de mim, mano Eu só tô ouvindo o barulho do Teccato Rô da hora, cê é doido Calma, calma, minha habilidade imortal tá carregando aí, então Tá jogando pelo papai Opa Aí eu derrubei um Tá vendo, é play? São dois, são dois, são dois, são play, pô Vai salvar de novo, calma aí Eu tô ganhando tempo aqui pra minha habilidade imortal carregar, entendeu? Cê quer muito roubar, Lu, com a habilidade imortal Cuidado aí, cuidado com a daia Ah, não, relaxa, relaxa Ó, na verdade, o imortal tá, vai carregando, vai carregando Vou ficar imortal, ó Ficou, Ana Dois, três e... Eita, ficou convivendo Aí, carregou, carregou, tô imortal, relaxa Opa, meu Deus do céu Eu precisei dar um... Ixi, dá um tiro Ai, Lula, lascou, lascou, lascou Lascou, eu tô imortal, mas... Ai, meu Deus do céu, ai Olha o cara correndo, meu Deus do céu Olha o cara correndo, meu Deus do céu Não, não, Lucas, você perdeu... Ó, que imortal, que imortal Ai, mano... Vou vingar, né, vai vingar, vou vingar Tá, cheio Esse aqui, ó, é esse tal de Bahia, aí, que o mato Eu acho que é Bahia, né? Bahia? Deixa eu ver o nick dele aqui, TV Não, não, né, Lula Vou pavar, vou pro meu quarto Beleza Melhorou? Tô sem gelo, mano Ai, ó, melhorou Eu também tô sem gelo, Lula, lascou pra gente Não, de boa, vou tentar ganhar Bora, bora, bora Você tem personagem mortal, não? Por que você não tá usando ele, Lula? A Sônia? Não, a Sônia... Ela é um personagem muito roubado Poxa, rapaz, mas vem que usar mesmo Você tá no jogo Tá comigo Boa Opa, opa Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Ó, tem cara da direita aqui Botou gelo São dois, são dois, os dois, os dois, os dois estão avançando Ó, ó, tem ideia Ah, eu tô sem gelo, esquecida Entaminhado Tá, beleza Minha habilidade mortal não carregou ainda, então Não tem que fazer nada Tá carregando ainda a habilidade Opa Deitei um Ai, nas costas, nas costas, nas costas, doido De boa, de boa, de boa Hum, finalizou, finalizou Pegue ele, doido Confio em você Amassa, amassa, rapazão Boa Outro gelo Chama na MOBI Chama na MOBI Eita, figa Caraca De 1014 até eu, né Mas tá vendo Se você tivesse personagem mortal Não teria isso, pô Não Se eu tivesse personagem mortal Não tava isso É, você teria morrido Mas revivido E matado ele Por que eu tô te falando Tem que usar, pô Ainda mais que aqui no servidor avançado tá de graça ainda Olha a MOBI, olha a mão do ONG Eita É isso, tu tem que chamar na MOBI Não pode ser dos caras Chamar na MOBI Vambora Vamo junto agora, beleza? Beleza Juntos, acho que a gente consegue Ó, lembra a LOCK carregou Já fica perto de mim Cara, eu fico rudyando com a LOCK Assim, vai pegando os poderzinhos que eu deixo Com a LOCK Aqui, eu tenho um aqui Dê capa nele Vamo mostrar ele Vamo mostrar ele Vamo com ele Vamo, vamo, vamo Dp, boa Já fica esperto Já fica esperto Vou dropar logo Pra você pegar o restinho A pegar as altas musicais aí Dropar Isso, bô Se você faz de mim Já pega automaticamente Aqui, aqui, aqui Ai, mano Eu quero já W Ah, W não Quer que ela vai dar tempo? Boa Valeu Calma, eu olho aqui Pulei nele Deu uma bala Não Ai, mano Meu, 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 divulgou Meu, meu, divulgou Vem, vem, tá um tiro Pelo menos o que eu acho Você acha que tá um tiro? Acho que tá, mano Tá, não Tá, não Tá, não Não Eu tinha deitado De boa, de boa Confio em você Vida, eu não confio em mim, não De vida Eita, olha o tecladinho Olha lá E lá Não pode faltar Ah, moleque Vamos É doido Cara, nem percebeu Ih, apelão É doido Dá pra gente ganhar Dá pra gente ganhar Tô de carapina Às vezes eu sou bom Na carapina Aham Pegue a visão Às vezes Pegue a visão Pegue a visão Mas a carapina Tá muito roubada Olha, eu tive o aloque Pra você pegar as notas musicais Ah, você vai que você nem precisa agora, né? Você não ganha IP nem nada, né? Peguei outra Peguei outra Boa Esse cara vai subir aqui Ó, avancei Dei avançar outra Vai, quer esses caras Aqui tem um aqui na escada Aqui na escada Derrutei Ele tá... Ele tá... Ó É, ficou ó Esse aqui E o outro colorado aqui Tá fazendo amizade Tá fazendo amizade Ih, quer salvar o amigo dele? Vai, salva, salva Pode salvar então Vai, salva, salva, salva Vai, salva, salva Vai, salva, salva, meu amigo Vai Ó, cara Dois Batou o cara Sim, nem vi Ó Meu, meu, meu dedo escorregou Meu dedo escorregou Nada deu capão nele Meu dedo escorregou Eu fui sem querer Foi sem querer Querendo É, pai Como que o cara aqui todo Não tinha mais graça Não sei se o jogo dele caiu Mas, mano Já deu pra testar, né A Loki Atributado A Elite Com esse personagem imortal Deixa nos comentários É uma combinação